Música Que esse Jesus morreu na cruz Para vos salvar Que esse momento Que as duas a dia A acreditar Que esse momento Que ele só nos ajudar Quem é esse jovem Que espantou os rapinos Da sinagoga Quem é esse Deus Que é o peito a suplicar Tanto roga E para o povo Ele nos convoca Ele é nosso pai Que o povo Que o povo Que é o peito a suplicar E para o povo Que 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 o povo Um terceiro dia, ressuscitou E até seu traidor, ele perdoou Ele é o nosso pai, abrindo o seu Espírito Ele é esse irmão, que é o olho de fora e perdido a tensão Ele é o nosso pai, abrindo o seu Espírito Ele é esse irmão, que é o olho de fora e perdido a tensão Quem é, quem é Quem é Quem é Quem é Quem é Quem é Amém. 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 Amém.